Muito bem, eu sou o Lucas e hoje a gente vai abrir os melhores brinquedos do mundo do filme Os Vingadores Guerra Infinita! E basicamente, hoje tem uma surpresa incrível! Luiz, filma o que a gente tem ali atrás pra abrir! Olha o tamanho disso! É muito pesado! Gente, esse daqui é o escudo mais raro do mundo! É oficial do Capitão América! Ele que me emprestou! Brincadeira, né? O Capitão América nem existe, é só um filme! Só que a gente tem aqui o escudo original dele! É uma réplica oficial e com certeza dá pra brincar muito! Eu quero ver se ele é muito legal também! Lembrar, né? Muito bem, gente! Eu tô muito curioso pra abrir todos esses brinquedos aqui! Tem muita coisa legal pra gente conhecer e se divertir muito! Quem quer brincar comigo grita! Eu, 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 eu! Ué! Luiz, cadê o pessoal? Você não chamou eles? Ih, eu esqueci! Rony! Oi! G! Quem quer brincar comigo grita! Eu, 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 eu! Gente, eu tô muito curioso pra conhecer esses brinquedos aqui e saber o que que eles fazem! E eu quero abrir muito esse escudo gigante do Capitão América! Olha o tamanho dele! É um brinquedo muito raro do Capitão América! E será que ele é o escudo dele de verdade? Será? Gente, vamos começar a brincar agora! Cada um escolhe um brinquedo, vai! Uou! Eu vou querer esse daqui! Eu vou querer esse! E você esse? Já peguei! Olha o brinquedo do Rony! Uou! Uou! É o novo machado do Thor! Só que é o machado novo do filme Os Vingadores Guerra Infinita! E o meu brinquedo tem o Thanos! Uou! Tem o vilão Thanos! Olha isso, gente! Olha só como que ele é! E também parece que tem vários carrinhos de corrida! Lucas, é Vingadores com Hot Wheels! Com certeza! A gente vai se divertir muito! E qual é o seu brinquedo, Gi? É uma guitarra dos Vingadores! E olha o Thanos aqui! Capitão amassado! Pega o Thanos! Pega o Thanos! Pega o Thanos! Lucas... Então... É só uma embalagem, né, gente? Eu acho que é só o desenho. Desde o começo eu já sabia disso. Vamos abrir esses brinquedos agora pra gente testar! Mas primeiro... Se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Escrito aqui na tela, nós vamos brincar! E hoje a gente vai brincar muito, porque os brinquedos são incríveis! Olha o tamanho desse Hulk Buster! Ele é maior que é Gi! Olha só o tamanho dele! E a gente vai brincar muito com ele! Quem quer se divertir aqui, grita! Eu! 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 E sabe o que é o mais legal? O vídeo de hoje é de super-heróis, não é? Sim! E nós somos o quê? Os aventureiros! Super-heróis são os defensores! Dos bons valores e dos sonhos! Vamos começar a abrir agora! Muito bem, gente! Esse é o meu brinquedo dos Vingadores Thanos e Hot Wheels! Muito bem, gente! E esse é meu machado novo do Thor! Muito bem, gente! E essa é minha guitarra dos Vingadores! Gente, o meu brinquedo é muito legal de brincar! Basicamente, tem o monstro Thanos gigante aqui, olha! E a gente precisa acertar o Thanos com o nosso carrinho super-poderoso do Homem de Ferro! Então a gente liga o carrinho aqui e faz assim, olha! O carrinho vai voar sozinho e vai acertar o Thanos! Vamos ver se eu consigo? Vamos lá! 3, 2, 1, vai! Não tô legal, não! Eu acho que faltou... Faltou força! Faltou força! Mas agora eu consigo! Se prepara, Thanos, seu malvado, que eu vou pegar você! 1, 2, 3, e... Ataca o Thanos! Não, agora faltou habilidade! Será que faltou combustível? É... Espera aí que eu vou ver! Gente, eu vou testar mais uma vez! Se prepara pra ação! Acerta o Thanos malvado agora! Mas eu tenho que acertar aqui no peito dele, olha! Pra ele fazer isso aqui, ó! Uau! Ele se mexe sozinho! E é por isso que a gente tem que acertar o peito do Thanos com o carrinho! Esse é um dos brinquedos mais legais dos Vingadores Guerra Infinita! Vamos acertar agora esse Super Thanos! 1, 2, 3 e... Quase! Mas agora eu acerto, sabe por quê? Porque eu sou uma foca aqui! Vamos lá! Todo mundo comigo! 3, 2, 1... Acerta o Thanos malvado! Vem aqui que eu vou destruir você, seu vilão malvado! Vem aqui que eu te pego! Uou! Uou! Que golpe foi esse? Vocês viram isso? Eu vi! O golpe foi incrível! Bota o replay aí pra gente ver! Muito bem, gente! Acertamos o Thanos! E agora eu quero ver qual é o seu brinquedo, Rony! Mostra pra gente! O meu é o machado novo do Tom! Olha isso! E pega o Thanos! Pega o Thanos! Dá nele! Às vezes eu esqueço que isso é um brinquedo, né? Tá vendo, gente? Às vezes eu uso muito a minha imaginação! Aí às vezes eu fico muito animado! Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado! Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! Mas não se preocupa não, Lucas! Olha aqui, é macio! Ah, é legal pra brincar! Então vem aqui, Thanos, que eu te pego! Seu vilão malvado! Muito bem, gente! Agora eu quero muito ver o brinquedo da G! Mostra a sua guitarra! O que ela faz? Ela toca música! Cadê? Mas não tá tocando, não! Vamos dançar! Deixa eu ver como é que ela funciona! Olha que guitarra linda! Dos Vingadores! Os Vingadores aqui, Lucas! Sim! Olha só as musiquinhas que ela toca! Vamos criar uma banda? Vamos! Eu sou o Aventureiro Azul, e você? Eu sou o Aventureiro Verde! E você? Essa Aventureira Vermelha! Então é um por todos e todos por um! Os outros sobrem, não sobra nenhum! É um por todos e todos por um! Com o Lucas Neto, o Aventureiro Azul! O Aventureiro Azul! Eu adorei a guitarrinha! Olha isso! E agora, Rony? O seu machado também faz barulho! Será que faz? Sim! Olha aqui! Uou! Olha aqui! Você se prepara e dá o golpe do Thor! Uou! Uou! Olha isso aqui! Tá vendo? É maravilhoso esse machado do Thor! Ele é perfeito, não é? Parece até de verdade! E você que tá assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo qual vai ser o seu brinquedo favorito? No final desse vídeo aqui, cada um vai dar a sua opinião também, beleza? Pra gente ver qual vai ser o brinquedo mais legal do mundo! Eu acho que vai ser esse escudo gigante aqui! Todo mundo abrindo brinquedo novo agora pra gente se divertir! Valeu! Muito bem, gente! Agora, olha só o brinquedo que a gente escolheu pra abrir pra você! O Hulk Buster! Basicamente, ele é uma armadura do Homem de Ferro, só que pra enfrentar o Hulk! Porque ele é gigante! Quem quer abrir esse brinquedo agora, grita! Eu! 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 Uou! Olha o tamanho disso! Gi, eu acho que ele é mais alto do que você! Eu também acho! Olha isso! Gente, olha o tamanho desse boneco do Hulk Buster! Uou! 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 Ele é muito gigante! Olha isso! Parece um neném, não é? Na, na, neném! Lucas! Isso é um boneco de batalha! É verdade! Ele não é pra ficar minando, não! Ele é um boneco pra batalhar contra os outros! Imagina uma batalha do Hulk Buster contra o Capitão América! Uou! Quem será que vence essa disputa? Uou! Preparado, Rony? Sim! Vem pra batalha agora! Eu sou o Capitão América! E eu sou o Hulk Buster! E eu vou acertar você com um super soco! Fulga! Toma agora o meu! Uou! Hulk Buster é o vencedor! Então, gente, uma salva de focas pro nosso herói! Ei, 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 ei! O único problema é que acabou de aparecer aqui o Thanos! Corre todo mundo! Corre todo mundo! O Thanos é muito malvado e forte! O que foi? É só um boneco! É verdade! É só um boneco! Mas é um boneco do Thanos! Ele é gigante! E ele é forte! Lucas! Eu já disse! É só um boneco! É porque às vezes a gente usa muito a nossa imaginação, tá vendo? Gente, vamos abrir esse boneco do Thanos aqui pra enfrentar o nosso Hulk Buster! Uou! Eu sou o Thanos! E finalmente estou livre! Ha, 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 ha! Uou! E eu sou uma foca aqui, ó! Ei, ei! Ei, ei, ei! Na verdade, ele não é uma foca não, né? Você não é uma foca, Thanos! Você é um vilão malvado e muito feio! E agora o Hulk Buster vai enfrentar você! Quem você acha que ganha, Gi? O Hulk Buster! E você, Rony? Quem você acha que ganha? Eu acho que o Thanos ganha! Eu acho que o Thanos também! Preparados? Um, dois, três e... Batalha épica agora! Vô! 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 Gente, olha o que que o Thanos malvado fez com o nosso herói Hulk Buster! Destruiu ele todo! Mas ainda tem uma esperança! Quem? O Capitão América se recuperou! Opa! Capitão América, salva a gente! E agora ele vai atacar o Thanos! Quem será que vai vencer o desafio? Vamos ver! Três, dois, um... Batalha! Eu acho que o Capitão América não vence o Thanos, não! O Thanos é muito poderoso! E sabe por que ele tá ganhando de todo mundo? Porque ele tem as joias do infinito na mão dele! E agora, gente, como que a gente vai vencer esse Thanos malvado? Eu tenho uma solução! Qual? Guardar ele na caixa de novo! Pega a caixa aí, por favor! Me dá aqui, Luiz, a caixa! Pronto! Vamos guardar ele de novo aqui, porque ele é muito poderoso! Você acha que essa caixinha de papelão vai segurar o Thanos se ele quiser sair daí, louca? Com certeza! A caixinha de papelão tem kriptonita! E aí ela derrota o Thanos, entendeu? A kriptonita derrota o super-homem! Não, Thanos! Desde o começo eu já sabia disso! Então fica aqui fora, então, da caixa, que vai chegar ainda um adversário pra enfrentar você! Quem sabe é o escudo do Capitão América! Agora imagina só se o Capitão América aparece aqui de verdade pra enfrentar esse Thanos malvado, gente! Lucas, o Capitão América é só um personagem do filme, ele não existe! Mas, mas... Tem certeza? E fora que o boneco do Capitão América perdeu pro Thanos! É verdade! Só que o boneco do Capitão América é só um boneco! Se ele fosse de verdade, ele ia vencer esse Thanos malvado aqui! Eu tenho certeza disso! E agora, o Thanos, ele é muito poderoso! Então vamos abrir agora um outro brinquedo aqui! Gi, esse daqui é o seu preferido! O patinete dos Vingadores! E com luz! Ele brilha no escuro! Vamos testar esse patinete aqui agora também! Muito bem, gente! Olha só como que é o nosso patinete dos Vingadores! Olha só isso! Ele parece que é de ouro! Eu amo brincar de patinete! Você já estragou, Lucas! Não, eu não fiz nada! Eu só apertei um putãozinho que... Gente, loucas! É de encaixe! É, é, é igual Lego? É! Ah, peraí, 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 peraí! Ih, voltou! Voltou! Eu sou um super-herói! Eu tenho o poder de consertar as coisas! Olha aqui, quebrou! Mas eu conserto com uma mágica do meu super-poder, olha só! Tcharam! Olha que lindo! Eu amo brincar de patinete! Gi, é a sua vez! Anda um pouquinho com ele! Vai, Gi, mais rápido! Isso! Rony, agora é a sua vez de brincar de patinete! Foi eu? Vai lá! Então tá! Eu vou fazer uma manobra! Eu vou pra lá! Eu vou pra cá! Isso! Eu venho pra cá! Eu venho pra cá! Anda igual de skate! Isso! Acho que você não tá sabendo andar de patinete não, Rony! Ai, Lucas, brincar de patinete dá muita sede! Eu acho que eu vou lá embaixo buscar água pra gente! Tá bom, pega que eu também tô cheio de sede, né, Gi? Eu também! Uou! Enquanto isso, eu brinco aqui com o meu patinete radical de costas! E agora de frente, olha isso, Luiz! 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 Olha a minha velocidade, Luiz! Eu tô muito rápido! Eu tô igual um foguete espacial! O que foi? Você não tá saindo do lugar! Mas é porque eu acho que eu sou muito pesado pra ele! Uou! Mas agora eu quero ver! Será que a luzinha dele brilha mesmo? Apaga as luzes pra gente testar! Uou! Uou! Olha isso, Gi! Uou! Olha essas rodinhas! Olha isso! Brilha muito! Eu amei o nosso patinete! Gente, ele é muito legal, não é, Gi? Sim! Parece que ele é de ouro! E com certeza ele vence o Thanos malvado! Vamos ver! Um, dois, três e... A batalha épica! Thanos contra o patinete dos Vingadores! Um, dois, três e... Uou! Ai! Ele, ele venceu o patinete também! Calma, patinete! Fala comigo! Respira! Respira! Fala comigo! Você tá bem? Calma, patinete! Lucas! O que foi? É só o patinete! Ele não tem vida! Tá vendo, gente? Às vezes eu fico muito animado! Eu fico muito animado! Eu fico muito empolgado! Eu fico muito empolgado! Eu fico muito desastrado! Mas ninguém venceu o Thanos! Só existe uma salvação! Quem? Olha pra trás! O escudo raro do Capitão América! Ele é muito pesado! Chegou o momento da gente abrir esse escudo raro e ver se ele tem poderes pra derrotar o incrível Thanos! Tá preparada, Gi? Tô preparada! Vamos abrir esse escudo do Capitão América agora! Muito bem, gente! Chegou o momento mais aguardado do vídeo! Vamos abrir esse escudo do Capitão América gigante! Como será que ele é por dentro, Gi? Como será, Gi? 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 Olha isso! Olha isso! É um escudo do Capitão América de verdade! Olha isso! Será que ele tem superpoderes também? Será? Olha como que é por dentro do escudo! Pela primeira vez na internet, vocês estão vendo como que é por dentro do escudo do Capitão América! Olha isso! E aí a gente pega assim e se prepara pra enfrentar o Thanos malvado! Gente, o escudo, ele é maravilhoso! Olha aqui! Ai! Vamos ver se ele é poderoso mesmo? Vamos fazer uma batalha épica aqui do escudo do Capitão América contra o Hulkbuster! Vamos ver, Gi! Quem você acha que ganha? O escudo! Também acho! Um, dois, três e ataca! Eita! Ele caiu! Não conseguiu vencer o escudo! E agora? O Thanos será que vence o escudo do Hulk? Será? Vamos ver quem vai vencer! Agora imagina só! Se esse escudo aqui do Capitão América for de verdade mesmo! Eu acho que o Capitão América não existe! Eu acho que o meu! É, eu acho que é... Mas o escudo dele existe! Imagina só! Aparece aqui o Capitão América e vê a gente brincando com o escudo dele! Muito bonito! Vamos ver quem vai vencer! O que foi isso? Lucas! O quê? Atrás de você! O quê? Atrás de você! Cadê? Brincando com o escudo do Capitão América! É o Capitão América, Gi! Gi! Desculpa! Não! Mas pera aí! O Capitão América, ele é bonzinho! É claro que eu sou bonzinho! Só que você está brincando com o meu escudo! Me empresta ele pra eu brincar um pouquinho! Vai, por favor! Só um pouquinho! Deixa eu brincar com ele um pouquinho! Eu deixo! Opa! Mas vai que aparece o Thanos! Ai, é verdade! Mas a gente já tem um Thanos aqui! Não! Olha ele aqui! Olha ele aqui! Olha ele aqui! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Troslei o Capitão América! Ele achou que era o Thanos de verdade! E agora o poder do Capitão América é meu! Agora, olha só a minha incrível força! Igual do Capitão América! Um, dois, três e... Super soco ativar! Ui! Ai! O escudo do Capitão América é de verdade mesmo! Menino! Oi! Onde está o Thanos? Eu consegui o machado do Thor! Uou! Me dá o escudo! E eu consegui o escudo do Capitão América! É claro! É o meu escudo! É mesmo? Agora eu posso enfrentar o Thanos com a arma secreta e o meu escudo! Passa pra cá! Mas o seu escudo é muito fraquinho! Não, mas passa pra cá! Mas ele é muito fraquinho! Ele é muito forte! É claro que é! Tem certeza? Sim! Então vamos fazer uma disputa! Vamos! O seu machado do Thor contra o meu escudo do Capitão Lucas! É! Preparado? Vamos! Você falou que o seu escudo é bonzão! Aguenta tudo! Vamos ver! Mas o escudo é meu e se quebrar! Mas aí se quebrar ele não é bonzão! Então vamos fazer essa disputa! Vamos lá! Vai! Um! Um! Dois! Dois! Você tá bem? Rapaz! É muita força! Pois é! E olha só! Eu nem tô em formato de super foca e aguentei o golpe! O golpe foi o escudo! Desde o começo eu já sabia disso! Mas eu vou te falar uma coisa, Capitão América! Sim! O seu escudo, ele é muito bonito! Ele é maravilhoso! E agora a gente pode fazer um outro teste! Qual? Você usa o martelo! Sim! E eu defendo com o escudo! Tem certeza? Sim! Você vai conseguir? É claro que eu vou! Então essa eu quero ver! Agora eu sou o Thor! Eu tive uma ideia! Vem aqui, Capitão América! Sim! Dê o seu melhor golpe, menino! Vem aqui que eu te pego! Pelo poder do Thor! Um, dois, três e já! Uou! Ai, ai, eita! Eita! Recuperei o meu escudo! Ah, é? Ah, é? Vem aqui que eu te pego! Lego! Olha só, vou te falar uma coisa, Capitão América! Com certeza esse é o vídeo mais divertido do mundo! Mas também é o que a gente mais cansou! E eu tô adorando gravar esse vídeo! Então se prepara! Só que tem uma coisa! O quê? Capitão América! O Thanos ainda tá vivo! Ah, corre! Foge! 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 Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Basicamente, foi um vídeo abrindo brinquedos com uma historinha muito legal! E quem gostou do vídeo aí, grita! Eu! 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 Olha só todos os brinquedos que a gente abriu aqui hoje do filme Os Vingadores Guerra Infinita! Com certeza foi um dos melhores vídeos aqui do canal! Então mostra esse vídeo pra todos os seus amigos! E se você gosta de Os Vingadores Guerra Infinita, se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Escrito aqui na tela, nós vamos brincar! Super ataque da Foca Maluca! O que foi? Eu também quero ser um herói! Comenta aqui embaixo qual foi o seu brinquedo favorito! O meu brinquedo favorito! O meu brinquedo favorito com certeza foi o Super Hulk Buster! E o seu Capitão América? É claro que o meu brinquedo preferido foi o meu escudo! E o seu, Gi? O meu foi o patinete dos Vingadores! Uou! E eu quero muito saber qual foi o seu! Então compartilha esse vídeo com todos os seus amigos da escola também! Pra eles comentarem qual brinquedo eles mais gostaram! Muito bem, eu sou o Lucas, Capitão América! Se despede da galera! Valeu, galera! E até a próxima! Gi, se despede da galera! Tchau, gente! Beijinhos! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Ei, gente! Fica tranquilo, todo mundo! Eu vou salvar vocês desse Thanos malvado! Como? Vem pra batalha agora! 1, 2, 3 e... Super golpe da foca! Ai! Hehehehe!